Deus faz o que é seu voltar para a tua mão. Olha só o que é que Deus manda falar para você aqui agora. Você não ficará de mãos vazias. Eu sei que o inimigo tem ameaçado aquilo que te pertence e tem tentado te convencer que você vai perder, não é verdade? Porém, Deus manda dizer, aquieta o teu coração porque eu sou contigo neste lugar. Onde o inimigo tem tentado de todas as formas te prejudicar, é exatamente onde eu tenho movido para te honrar. Eu vejo Deus arrancando algo da mão do inimigo. Deus manda falar para você aqui agora, o que é teu será resgatado. Você crê nessa palavra? Então, declara aí nos comentários, eu creio nessa palavra, eu creio nessa palavra, eu creio nessa palavra. Deus manda dizer para você que o que é teu será resgatado. O que é teu sairá do território do inimigo. O que é teu não será perdido. Você crê? Papai, trouxe você até aqui porque viu a aflição do teu coração. Porque viu a tristeza da tua alma. Porque viu o cansaço que está sobre você. Onde você tem olhado e tem dito, Deus, eu nem acredito que eu lutei tanto para perder. Eu nem acredito que eu pelejei tanto para agora ver o inimigo tirando das minhas mãos. Para agora ver o inimigo levando aquilo que é meu. E Deus te trouxe até aqui para dizer, descansa o teu coração. Porque até onde o inimigo colocou a mão naquilo que te pertence, Deus manda dizer que ele te restituirá. Você crê? Declara, eu recebo restituição de Deus. Declara aí, eu recebo restituição de Deus. Deus manda dizer que te restituirá. Deus manda dizer que aquilo que é teu para as tuas mãos irá voltar. Onde o inimigo tentou te roubar? Porque eu vejo alguém aqui. Que o inimigo tem travado uma luta muito grande sobre tudo que te pertence. O inimigo tem mirado em algo que é teu. E tem ameaçado roubar, tirar, levar para te envergonhar neste lugar. Eu vejo até mesmo alguém abrindo a boca e dizendo assim, quer saber? Eu não vou sossegar enquanto eu não destruir. Quer saber? Eu não vou sossegar enquanto eu não matar. Enquanto eu não envergonhar. E Deus manda dizer para você aqui agora. Descansa aí o teu coração e aquieta a tua alma. Porque o que era uma estratégia do inimigo. Porque o que era uma estratégia do adversário. Para tomar o que é teu. Para levar o que é teu. Para te envergonhar ficando com aquilo que Deus te deu. Deus manda dizer que por terra cairá. Eu vejo um plano do inimigo sendo quebrado ao meio. Eu vejo um plano do inimigo sendo completamente despedaçado. Deus manda dizer assim para você. Tudo que o inimigo tem planejado e arquitetado está sendo frustrado. Sabe por quê? Porque Deus o que é teu tem livrado. Deus manda dizer para você. Que ele está livrando aquilo que é teu. Deus manda falar para o teu coração. Que tem livramento chegando na tua casa. Na tua família. No teu lar. Papai está dizendo assim para você. Até onde o inimigo colocou a mão. Ele vai ter que tirar. Porque Deus manda falar para você aqui agora. O que é teu. O inimigo com isso não ficará. Eu vejo o inimigo tendo que devolver algo. Viu? Papai está falando aqui para alguém. O inimigo vai ter que devolver algo que ele pensou que iria ficar. O inimigo vai ter que devolver algo. Porque Deus manda dizer que a teu respeito. Deus está dando ordem lá. Aquieta o teu coração. Descansa aí a tua alma. Sou contigo neste lugar. Eu tenho visto a tristeza do teu coração. Vejo uma mulher que estava chorando agora há pouco. Conversando com Deus e dizendo. Deus, essa vergonha eu não vou suportar. Por essa situação. Deus, eu não vou conseguir ultrapassar. E Deus manda falar assim para você. Eu sou contigo. Marquei encontro para enxugar as tuas lágrimas. Deus está enxugando as tuas lágrimas. Deus está enxugando o teu pranto. Deus está enxugando o teu choro. E está dizendo descansa o teu coração. Vou te socorrer neste lugar. Descansa aí o teu coração. Porque o que era uma grande tristeza. O que era uma grande afronta do inferno na tua vida. Será um testemunho de superação. Eu vejo Deus dando ordem. E o inimigo vai ter que botar o que é teu na tua mão. Eu vejo Deus dando ordem. E o inimigo tendo que devolver aquilo que te pertence. Deus manda falar para você. Aqui e agora você não perderá. Você crê nisso? Declara aí nos comentários. Deus está falando comigo. Declara aí. Deus está falando comigo. Deus está falando comigo. Deus manda dizer para você nessa hora. Aquilo que é teu. Você não perderá. Te darei vitória. Operarei maravilhas. Onde o inimigo tem investido alto contra a tua vida. Para te roubar. Para te deixar sem aquilo que é importante para você. Deus manda dizer que ele resgatará. O que é teu será resgatado. O que te pertence e foi roubado será devolvido. Aquilo que é teu e foi levado. Deus manda dizer para você. Nas tuas mãos colocará novamente. Porque Deus manda dizer que viu teu choro. Viu o gemido da tua alma. Viu a angústia do teu coração. E não vai te deixar sozinho. Não vai te deixar desamparado. Papai está dizendo para você. Sim. Dentro dessa situação vai ter resposta de Deus. Eu vejo uma mulher que há pouco tempo você entrou no banheiro para chorar. Ei. Você conversou com Deus e disse. Deus. Se ainda tem jeito me mostra. Porque eu não estou vendo solução. E a minha vontade é de desistir. É de parar. E Deus te trouxe até aqui para dizer. Aquieta aí o teu coração. Porque dentro deste cenário eu irei te honrar. Aquieta aí a tua alma. Porque daqui a pouquinho vou te socorrer. Papai está dizendo assim. Vai ter surpresa para você. O que é teu e o inimigo levou. Papai está dizendo. Vão ter que devolver. Porque Deus está dando ordens a teu respeito. Porque Deus está dando ordens a teu respeito. Eu vejo Deus dando ordens aí. Papai está dizendo. Descansa o teu coração. Não vou deixar. O inimigo te destruir. E nem destruir aquilo que é teu. Vai ter restituição. Aquilo que te pertence. Aquilo que é teu. Deus manda dizer que volta para as tuas mãos. Declara aí. Eu creio nessa palavra. Declara aí nos comentários. Eu creio nessa palavra. E eu quero declarar sobre você aqui agora. Deus em nome de Jesus. Tudo aquilo que foi levado. Onde o inimigo tocou para destruir. Onde o inimigo tocou para envergonhar. Eu quero declarar sobre a vida desta pessoa. Eu quero declarar sobre a vida desta mulher. Deste homem nesta hora. Que em nome de Jesus para a palma dessa mão voltará. Vai ter restituição. E grande será o teu testemunho neste lugar. Você crê? Toma posse? Você recebe? Então confirma com muita fé aí nos comentários com teu. Amém? Amém, queridos glórias a Deus. Olha só. Deixa a tua curtida. Compartilha essa mensagem com alguém. Tá bom? Alguém precisa ouvir a palavra de Deus. E o canal de bênção vai ser você. Deixa Deus te usar. Fica na paz do Senhor Jesus. Amém? Fica na paz do Senhor Jesus. Fica na paz do Senhor Jesus. Fica na paz do Senhor Jesus. Obrigado.